Olá pessoal, agora a gente vai... Pra Paulo Lopes! E nós vamos ir numa praia que se chama... Siriú! Porque lá tem muito... Siri! E vamos tentar pegar os sirizinhos pra gente comer eles todos! Pegar um sol! Pegar um mar! Os meninos vão tentar pegar o jacaré! E pegar um rio! Aí depois a gente vai... Pra Marluce, pro Márcio, pro Zéu, pra família deles! E no Pesquepag deles, se a gente não conseguir pescar no Pesquepag, a gente pode se aposentar desse negócio de pescaria! Depois a gente vai pra uma cachoeira lá, em Paulo Lopes! Refrescar a bunda e depois vir pra casa... Não, não! Aí a gente vai tomar um suco de açaí lá de Paulo Lopes! Ah, vamos comer um açaí de Paulo Lopes! Não é o do norte não, é o do sul, aqui de Santa Catarina! É um açaí super gostoso e um suco de mutiar! Hoje o dia a atitude está em Paulo Lopes! Seja com a gente! Vamos lá! Vamos! Seja com a gente! Paradinha básica aqui na estradinha rural do Ciriú, pra gente tirar aquela fotinha da Lagoa do Coração! Olha a empolgação deles! Uhul! 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 Nossa! Muita vontade mesmo! Uhul! Chegamos na praia do Ciriú, o mar está muito agitado, vamos ficar mais aqui pelo riozinho mesmo. Já conseguimos pegar alguns Ciriú, o almoço de hoje vai ser peixe com Ciriú, pegou Rodrigo? Mostra aí! É pequenininho! É pequenininho, é? O teu é pequenininho, Rodrigo? Não! Olha aí! Olha a habilidade! Olha ali! Ele é pequenininho! Eu peguei! Eu peguei esse aqui ó! Ah tá! Esse aqui ó! Na mão ainda! Vai! Pega! Meu que burro! Vai! 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 Pegou! Pega! 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 É a minha... Realmente! Pega! Acho que já tá bom de Ciriú, gente! Vai! закara! Tchau. Estamos aqui no Pesquipag do Márcio e da Marluce e vamos tentando pegar os peixes. Eles falaram que neste açude, neste açude aqui, os peixes são maiores e é mais difícil de pegar. No outro açude é mais fácil. Devolvendo o peixe, peixe pequenininho ela não quer, ela só quer grandão, ela é pequenininha mas quer peixe grande. Olha aí, esse já é maior Cris? Esse tem um quilo. Esse peixe aqui eu que peguei, na verdade ele que se pegou. Olha aí, olha um peixe. Peixe pra caramba hein, muita dificuldade, a gente conseguiu aqui três peixes, esses três aqui eu que peguei. Mentiroso. Tchau. Como limpa uma tilápia? Vamos lá, pega a maior aqui e limpa ela. Passo. Viva. Passo. Mata ela. Sério? Ela fica incomodando. Primeiro você dá uma paulada na cabeça, sem medo, sem medo. Olha aí, olha aí, olha no lance é pau, pau, e grandinho. Coitado. Acho que eu nem vou mais conseguir comer o peixe. Meu Deus. Olha o meu cara aqui, que tristeza. Ó, pau, 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 já sai até ela. Ó, vou me matar então na hora que eles pescam. Vou pescar com o cartel do lado. Eu tô gravando né? Botei aqui, botar o estagiário pra chicar mal o peixe. Vem cá, vem cá. É, tá bom. Vai olhar também. Ó o pinto dele ali gente, não arranca o pinto dele. Ó o pinto. Ó o pinto. Vem cá. Vem cá o profissional agora. Tiraram o estagiário e colocaram o profissional aí ó. Ui. Tirou todo o bosta. É, cara. Esse aqui é o excesso, tem que jogar fora, não posso dar minha roupa, eu não fico preparado para isso. Depois de pescar aqui no Pesquepag do Márcio e da Marluce, temos esse banquete aqui ó. Eita! Tá gostando Rodrigo? Tá demais! O que temos aqui no Pesquepag? Batata frita, fala. Fritas. Acompanhando. Cururu, como é que é o nome? Porquinha, cururuca. Fritas de novo, arroz. Pirãozinho. E o especial da casa tilápia. O especial da casa tilápia. E essa criança bonita. E o siri que a gente pegou na Praia do Siriu. Vamos filmar. Estamos andando aqui no leito do rio, aqui em Paulo Lopes, lugares onde nenhum homem chegou ainda. Estamos aqui em Paulo Lopes, cachoeirinha aqui do Vinícius. Curtindo aqui, hein? Calor pra caramba, nada melhor do que um banho de cachoeira. Finalizamos com um vídeo assim, daqui a pouco a gente vai tomar um suquinho, tomar um açaí. Show de bola! Só relax! Jogo! Puta palhaça! Suco de que? Puta palhaça! E aí é só no açaí, açaí direto de Paulo Lopes. Dá um sorrisinho, dá um sorrisinho! E assim finalizamos o nosso passeio aqui pela região de Paulo Lopes, Siriu, Garubaba, Santa Catarina, Planeta Terra. Um abraço aí pra todo mundo aí. Meu Deus, que perigo! É isso aí, gente. A gente continua vivo e a gente tchau agora. Agora é tchau, hein? Tchau! Tchau!